Tchela, pra Londrina, pra falar mais uma vez um caso de violência contra a mulher. Homem que não se conforma com o fim do relacionamento e 12 mulheres são agredidas por hora no nosso país. Que barbaridade, hein, Dani? Que barbaridade, né, Rivaroli? Como se uma mulher fosse um objeto que pertencesse a alguém. Esse homem agrediu a ex-namorada, detalhe, relacionamento de seis meses, um namoro curto. E aí ela já tinha sido agredida, já tinha apanhado dele outras vezes, tinha já registrado o boletim de ocorrência, acabou não representando por medo de outras reações ainda mais violentas. E aí terminou o namoro. Ele não aceitou, foi lá na casa onde ela vive com a família, aqui em Londrina, e desferiu vários chutes e pontapés, agrediu essa moça. Ela foi socorrida ali, foi atendida, acabou recusando o encaminhamento, apesar de uma suspeita de fratura. E disse que estava, sim, com bastante medo. Ele fez tudo isso, Rivaroli, e desapareceu, sumiu, fugiu, sem deixar rastros. Agora, como você disse, são muitas as agressões diariamente e tem que ser denunciadas, sim. Porque o que começa com um empurrão, um tapa, uma palavra de ódio, pode terminar de uma forma muito mais trágica, né, Riva? Então, vamos lá.